Brasil gera mais de 260 mil empregos com carteira assinada em fevereiro, mais que o dobro em relação ao mesmo mês do ano passado. Reconhecido hoje estado de calamidade pública na cidade de Porto Velho, em Rondônia. Já foram liberados quase 6 milhões de reais para socorro e assistência às vítimas do estado que sofre com os estragos causados pela cheia do Rio Madeira. Começam hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. E você vai ver também nesta edição do NBR Notícias. Tomaram posse nesta segunda-feira mais seis novos ministros. Tenho certeza de que vocês darão continuidade aos bons projetos tocados por seus antecessores. Para quem quer montar o próprio negócio, uma oportunidade. Caravana percorre a região centro-oeste para dar informações sobre financiamentos e taxas de juros. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi reconhecido hoje estado de calamidade pública na cidade de Porto Velho, a capital do estado de Rondônia, é uma das atingidas pela cheia do Rio Madeira. Com a determinação, as ações de socorro e de liberação de verbas vão ser agilizadas. E no último sábado, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou o estado e afirmou que o governo vai tomar todas as medidas possíveis para ajudar a população. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Porto Velho com o governador de Rondônia, Confúcio Moura, o senador Valdir Raup e os ministros da saúde, Arthur Quioro, e da integração nacional, Francisco Teixeira. Eles foram recebidos por representantes da defesa civil local. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou por cerca de uma hora áreas atingidas pela cheia do Rio Madeira, num percurso de 150 quilômetros. Depois do sobrevoo, Dilma e os ministros da saúde e da integração nacional se reuniram com o governador de Rondônia para discutir novas medidas de auxílio à população. Depois da reunião, que também teve a participação de representantes da defesa civil e das forças armadas, a presidenta falou sobre os programas do governo que atendem comunidades atingidas por catástrofes naturais e anunciou novas medidas. As pessoas que estão em situação de calamidade devido aos desastres naturais podem sacar o seu FGTS. E também os pescadores, ela está perguntando isso dos... Você sabe o que é o seguro defeso, né? É aquele que a gente paga quando o pescador está na fase que a gente define como não pesca, não pode pescar. Então, ele terá também prorrogação do seguro defeso dele por três meses. Ainda em Rondônia, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que as pessoas desabrigadas terão prioridade no acesso às moradias do programa Minha Casa Minha Vida. E depois de visitar Porto Velho, Dilma Rousseff também sobrevoou as regiões alagadas no Acre, para verificar de perto os estragos causados também pelas chuvas. Dilma Rousseff disse que a situação no estado preocupa por conta do isolamento da população, mas garantiu a construção de uma ponte sobre o Rio Madeira ligando as regiões do Acre e de Rondônia. E uma série de ações já foram realizadas na região norte do país para prestar atendimento rápido e socorro imediato às áreas atingidas pelas enchentes. Para o estado de Rondônia, já foram liberados cerca de seis milhões de reais pelo Ministério da Integração Nacional, para socorro e assistência às vítimas das cheias do Rio Madeira. O recurso é disponibilizado por meio do cartão de pagamento da Defesa Civil. Três municípios estão em situação de emergência. As forças armadas já estão na região. Dois navios e uma aeronave da Marinha atuam nas áreas críticas e 21 fuzileiros navais foram deslocados para o estado. O exército enviou mais de 160 militares, além de viaturas, embarcações e helicópteros. A aeronáutica também dá suporte no transporte de alimentos, equipamentos e pessoas. No caso do Acre, o governo autorizou no início do mês de março a liberação de 940 mil reais para ações na capital Rio Branco. No final de fevereiro, o Ministério da Integração já havia liberado 2 milhões e 200 mil reais para minimizar os impactos das enchentes. Todo o estado está em situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil, em especial a capital Rio Branco. 210 militares do Exército de Rio Branco já atuam na região para diminuir os danos causados pela cheia do Rio Madeira. A aeronáutica também trabalha para ajudar a população. Já para o estado do Amazonas, foram liberados 1 milhão e 700 mil reais para ações da Defesa Civil nas áreas afetadas. Quatro municípios estão em situação de emergência, de acordo com a Defesa Civil do Estado. A cidade de Humaitá está em situação de calamidade pública. Ela enfrenta desabastecimento de gás, energia, combustível e itens da cesta básica. A Marinha deslocou, no início do mês de março, uma aeronave para apoiar ações de defesa civil no município de Humaitá. Logo depois, deslocou um navio para a mesma região. Desde o dia 15 de fevereiro, 15 militares do Exército de Humaitá atuam com o auxílio de uma viatura e um helicóptero. E logo mais, a partir das 8 da noite, a presidenta Dilma Rousseff participa em Foz do Iguaçu, no Paraná, de uma homenagem às mulheres que se destacaram em áreas como empreendedorismo, educação e meio ambiente. Além da presidenta, outras 23 mulheres serão homenageadas. A gente conversa agora ao vivo com Carolina Becker, que está lá em Foz do Iguaçu e tem as informações para a gente. Boa noite, Carolina. Boa noite, Eldley. Essa é a sétima edição do Prêmio Mulher e Empreendedora. O tema desse ano é Mulheres que Surpreendem. A gente conversa agora com Darcy Piana, ele é presidente da Federação do Comércio aqui do Estado do Paraná, que é uma organizadora do evento. Boa noite, presidente. Mais cedo, o senhor nos disse que quase 40% das empresas aqui do Estado são comandadas por mulheres. Quais são os maiores desafios hoje para a mulher empreendedora? Na verdade, é a gestão do negócio dela. A maior parte dessas mulheres, numa pesquisa que a gente fez, começa para complemento da sua receita ou, às vezes, até para uma solução do seu meio de vida. E não está preparada para isso. Então, nós organizamos um processo dentro da Federação para que ela possa melhorar a sua gestão para aumentar a sua capacidade financeira, contratar mais pessoas e dar mais oportunidade para mais empregos. Como que esse prêmio pode ajudar a dar mais visibilidade e mais força para as mulheres empresárias? Olha, você ser homenageada e ter a oportunidade de receber com a presidente Dilma junto, não é em qualquer lugar que isso acontece. Então, com certeza absoluta, essas mulheres recebendo essa homenagem, como é feito todos os anos, isso estimula aquelas que ainda não fazem parte desse programa a se incluírem nesse programa. Tem sido um sucesso absoluto no Estado do Paraná. São mais de 7 mil empresas de mulheres envolvidas nesse programa. E estamos com uma fila para o próximo ano já que deve ultrapassar a casa das 15 mil empresas que querem participar desse programa. Então, o que falta agora é a gente ampliar a nossa capacidade de ação e dar suporte a essas mulheres que vão chegar nesse próximo ano. Obrigada pela entrevista ao vivo. Aldilei, mais cedo, as participantes assistiram a palestra sobre competência e imagem pessoal. Daqui a pouco vai ser realizada a entrega do troféu Mulher Empreendedora que vai ser transmitida ao vivo pela NBR. Aldilei. Obrigado, Carolina, pelas informações. Só confirmando, você confere a entrega do prêmio ao vivo logo mais a partir das 8 da noite aqui na TV NBR. Começaram hoje as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras. São quase 3 mil vagas para cursos presenciais de língua inglesa voltados para alunos de graduação, mestrado e doutorado. Vamos saber mais detalhes ao vivo com Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. Esses cursos começam a partir do dia 7 de abril e vão ter duração entre 16 e 64 horas. Quem está ao meu lado e tem mais detalhes é o Paulo Speller, do Ministério da Educação. Boa noite. Quem pode participar e concorrer a essas vagas? Boa noite, Priscila. São estudantes regulares das universidades federais, portanto estudantes tanto de graduação como de pós-graduação, ou seja, mestrado e doutorado. Todos eles podem participar. E como são os cursos? Os cursos são presenciais, como você disse, de 16 até 64 horas, portanto tem uma variação bastante interessante de acordo com as necessidades de cada um e ele tem que ser estudante, ele tem que estar cursando o curso online. Nós temos o My English Online, portanto ele tem que estar há uma semana cursando o My English Online, o que quer dizer que neste momento, hoje, dia 17, ele ainda pode se inscrever no My English Online, caso não esteja fazendo o curso online. Agora, esses cursos são voltados para os participantes do programa Ciências Sem Fronteiras? São voltados principalmente para eles, mas também podem e devem ser buscados por aqueles que têm demandas de outros programas, de intercâmbio, portanto ele é bastante útil para todos. São quase 3 mil vagas que nós estamos colocando, em várias, em quase todas as universidades federais e no site do MEC nós temos todas as informações. Muito obrigada pelas informações. As inscrições devem ser realizadas pela internet na página do Ministério da Educação. Aldilay. Obrigado, Priscila, pelas informações. O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, registrou quase 170 mil inscrições até o início da tarde de hoje. E hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre o programa que abriu inscrições nesta segunda-feira. São 291 mil vagas em cursos técnicos de 937 instituições de todo o Brasil. Os cursos técnicos duram de um ano e meio a dois anos. Nesse período, além das aulas teóricas, o estudante tem aulas em laboratórios, fazem treinamento ou estágio em empresa para que, ao concluir o curso, tenha uma profissão. Só para você ter uma ideia, no ano passado, quando o SISUTEC foi criado, nós tivemos um total de 737 mil inscrições de todo o Brasil para 240 mil vagas. Foi por isso que nós decidimos ampliar a oferta de vagas na atual edição do SISUTEC. E estamos oferecendo mais 52 mil vagas. O estudante brasileiro está agarrando as oportunidades que aparecem. Ele está interessado em ter uma qualificação e construir um futuro melhor. As inscrições para o SISUTEC podem ser feitas até sexta-feira. O estudante pode escolher até duas opções de curso. O resultado da primeira chamada sai no dia 25 de março. Começa hoje o prazo para que as instituições de ensino superior enviem informações para o Censo da Educação Superior de 2013. Dados como o número de matrículas de alunos que ingressaram ou concluíram o curso devem ser informados. Eles contribuem para o cálculo de indicadores de qualidade das universidades. Para as instituições federais, o prazo vai até 18 de março. Para as demais, até 22 de abril. Já o prazo para que as escolas de educação básica enviem as informações para o Censo Escolar da Educação Básica vai até o dia 20 de março. Mais informações no site do INEP. Seis novos ministros tomaram posse hoje no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que os empoçados darão continuidade aos bons projetos de cada ministério. A cerimônia começou no Palácio do Planalto com a assinatura dos seis termos de posse. Assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário o ex-presidente da Petrobras Biocombustível, Miguel Rosseto. O ex-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, Gilberto Magalhães Oc, foi empoçado como ministro das cidades. Já o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação vai ser dirigido pelo ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Clélio Campolina Diniz. Senador pelo Rio de Janeiro, Eduardo Lopes, assume o Ministério da Pesca e da Aquicultura. O secretário de Política Agrícola, Nery Geller, passa a comandar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E o Ministério do Turismo vai ter como ministro o ex-gerente da Assessoria Internacional do SEBRAE, Vinícius Nobre Lages. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff destacou as principais conquistas dos ex-ministros. Ela agradeceu o apoio de quem está deixando o governo hoje e desejou bom trabalho aos recém-poçados. Tenho certeza de que vocês darão continuidade aos bons projetos tocados por seus antecessores. Acrescentarão as suas marcas e darão mostra das suas competências pessoais a esse trabalho. Estou certa que me ajudarão a fazer de 2014 um ano profícuo para o país. Miguel Rosseto comentou o progresso do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele foi ministro da pasta entre 2003 e 2006. Todos os números são impressionantes. A oportunidade de retornar ao Ministério, dez anos depois, me permite enxergar nessa visão retrospectiva os avanços extraordinários que foram produzidos ao longo desses anos. O novo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai ter o desafio de assumir o comando do Plano Safra 2013-2014, que mobilizou 136 bilhões de reais para o setor. Eu conheço a pequena produção, conheço a produção comercial e conheço a produção de escala. Nós vamos saber construir uma política para o pequeno, para o médio e para o grande. Os outros recém-poçados se mostraram estimulados pelo desafio de comandar o Ministério. Trabalhando pela continuidade, então eu vou ver o que está em andamento, os projetos que estão aí já de iniciativa do ministro, para que nós venhamos da sequência. A presidenta Dilma determinou ao Ministério das Cidades projetos estruturantes do PAC, da mobilidade, do saneamento, da infraestrutura, também do Minha Casa Minha Vida, que é importantíssimo. Nunca nós tivemos nesse país um programa habitacional de tal magnitude e que tem sido entregue para toda a população brasileira. Colocar a educação, a ciência e a tecnologia nos padrões da fronteira mundial. Esses são os desafios. Copa, né? Trabalhar para a gente receber bem, dar sequência ao Plano Nacional do Turismo e executar o que a gente tem. Metas e obras, enfim, dar conta desse acolhimento do turista e do próprio brasileiro, cada vez viaja mais. O Brasil gerou mais de 260 mil empregos com carteira assinada em fevereiro. É mais do que o dobro do número de postos de trabalho criados no mesmo mês do ano passado. Os números são do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No mês passado, o mercado de trabalho gerou um saldo positivo de quase 261 mil postos, o que representa um aumento de cerca de 111% em relação a fevereiro do ano passado. Também foi a maior geração de empregos para meses de fevereiro desde 2011. Os destaques foram os setores de serviços, com geração de mais de 143 mil postos, seguido pela indústria da transformação, com quase 52 mil vagas, e a construção civil, com 25 mil novos empregos com carteira assinada. Em termos de regiões, os recordes ocorreram no sul e no nordeste do país. Já quando considerados os estados, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul lideraram o ranking. Somados janeiro e fevereiro, o acumulado do ano registra saldo positivo de 291 mil novas vagas no mercado de trabalho brasileiro. A Polícia Federal começou hoje uma operação para combater uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. Chamada de Lava Jato, a operação tem ações em Curitiba e mais 16 cidades de 7 estados. O grupo investigado é responsável por lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico internacional de drogas, sonegação fiscal, contrabando de pedras preciosas e desvios de recursos públicos. Até a tarde de hoje, 24 de um total de 81 mandados de busca e apreensão já foram cumpridos. Também já foram apreendidos veículos de luxo e grande quantidade de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, os valores investigados da Operação Lava Jato passam de R$ 10 bilhões. Para garantir a entrega e a qualidade dos produtos que fazem parte do programa de aquisição de alimentos, o PAA, que leva comida à mesa de quem mais precisa, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, retomou as operações de fiscalização do programa. A gente conversa agora ao vivo com o Paulo La Salve, que traz os detalhes sobre como vai funcionar essa fiscalização. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilay. O programa de aquisição de alimentos foi criado em 2003. Por meio dele, o governo federal compra a produção de agricultores familiares e de cooperativas e distribui esses alimentos, por exemplo, em hospitais públicos para famílias em situação de vulnerabilidade social assentados da reforma agrária. A fiscalização ocorre justamente por conta disso, para averiguar a qualidade dos alimentos que são comprados e são distribuídos para os hospitais, para as famílias, para os assentados da reforma agrária. Sobre como que funciona essa fiscalização, eu converso agora com João Marcelo Intini, da Companhia Nacional de Abastecimento. Boa noite, diretor. A fiscalização neste ano, ela vai ocorrer nos mesmos mols da fiscalização do ano passado? Boa noite. Sim, a fiscalização repetirá a mesma metodologia do ano passado, percorrendo em quatro etapas todos os estados da federação. Queremos, com isso, verificar uma porcentagem bastante expressiva dos projetos contratados pela Conab e, não só dentro da Conab, mas junto às entidades que fornecem e recebem os produtos contratados pelo PA, verificar a regularidade, a qualidade e se tudo segue dentro das normas do programa. Como que se dá na prática a fiscalização? Bom, a fiscalização, ela aborda, primeiro, dentro da Conab, verificação de todos os documentos, se tudo está contratado regularmente. Junto às entidades que fornecem, é importante a fiscalização verificar a qualidade dos produtos, a regularidade da entrega, se segue conforme o que foi contratado e nas entidades que recebem os alimentos, se tudo segue também conforme o combinado. Se ela está pesando, se ela está verificando a origem, a qualidade, até porque tratamos de alimentos que serão fornecidos para um grupo expressivo da população brasileira. O que acontece com os agricultores familiares, as cooperativas, caso sejam apontadas irregularidades? Bom, nem tudo é irregularidade. Às vezes são problemas que precisam ser sanados ou qualificados no projeto. Quando há irregularidade, a entidade, ela é incitada a responder, a dar ideia do que aconteceu e tem todas as oportunidades de corrigir o problema que foi detectado. Muito obrigado pela entrevista, diretor. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Obrigado, Paulo, pelas informações. E agora um incentivo ao empreendedor. Uma caravana está percorrendo a região centro-oeste do país para dar informações à população sobre financiamentos e taxas de juros para quem quer montar o próprio negócio. Apenas neste ano, a caravana deve investir quase 5 bilhões de reais do chamado Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Bartolomeu é dono de supermercado há 12 anos. O início foi difícil e ele teve que contar com o auxílio de um financiamento, o que só foi possível graças ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. O negócio cresceu e hoje ele já conta com quatro estabelecimentos. Na época eu tinha 10 funcionários, hoje eu já vou para a quarta loja, já em média agora vai para 340 funcionários, logo de cara, então assim, mudou muito. O fundo tem como objetivo o desenvolvimento da região por meio da concessão de crédito de até 100 milhões de reais, com juros menores e prazos mais longos. Podem ser financiadas propostas tanto de setores agrícolas quanto empresariais, e não importa o tamanho do estabelecimento. A grande diferença do Fundo Constitucional em relação às outras linhas que o mercado oferece são prazos mais dilatados para pagamento, carências para início de pagamento e amortalização de parcela, e também a questão da taxa de juros, dos encargos financeiros que incidem sobre os valores contratados. Para apresentar o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste e esclarecer dúvidas, uma caravana vai percorrer 50 cidades do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Cerca de 10 mil pessoas devem comparecer aos encontros. O objetivo é tirar dúvidas sobre condições, taxas de juros e prazos de pagamento. Com as orientações, Jéssica se sentiu mais segura para realizar o sonho de ter seu negócio. Tudo aqui vai ficar mais fácil para a gente, os microempreendedores, para quem quer fazer um negócio, para quem já tem um negócio. Para a gente aqui do Oeste está sendo ótimo. O combate ao sarampo vai ser reforçado em 67 cidades da região Nordeste. O objetivo é interromper a transmissão da doença e impedir que o vírus se espalhe para outras regiões. Para isso, quase 4 milhões de reais vão ser destinados para intensificar ações de controle da doença, como a vacinação para todas as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.